Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. A paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e vamos juntos orar e adorar a esse Deus maravilhoso que nos abençoa e nos fortalece a cada dia mais e mais. Fique firme na fé, amado. Persevere em oração, minha amada. E saiba que Jesus está dizendo para continuarmos a pedir. Pois ele disse para pedir que receberemos, para buscar que encontraremos e para bater na porta que ela será aberta. E lembre-se que não existe acasos e que se você chegou aqui, é porque Deus tem um recado para te dar e vai me usar para falar ao teu coração. Então pense agora em todos os pedidos de oração que você quer fazer para Deus. Escreva aqui nos comentários e vamos profetizar para que o Senhor realize cada um. Senhor, ouça a minha oração e realiza a minha bênção, em nome de Jesus. Profetize com fé e entregue nas mãos de Deus. Senhor, ouça a minha oração e realiza a minha bênção, em nome de Jesus. Hoje é terça-feira, dia 15 de junho de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, para que coloque as tuas mãos sobre cada pessoa que ora comigo. E abençoa a sua vida. Entra com a tua providência, Pai querido, e faz a tua obra, Senhor. Dirija a ela esta mensagem que ela tanto precisa ouvir. Que neste momento a tua palavra ilumine a sua mente e toque o seu coração. E que eu possa ser o canal de bênçãos, para que a tua glória seja derramada sobre ela. Tu és, Senhor, aquele que acalma a tempestade e que até os ventos e o mar obedecem. Tu és o Deus que cura, meu Pai, o Deus que salva e o Deus que realiza milagres até hoje. Faz então, Senhor, o teu milagre na vida deste irmão que clama pelo teu nome. Amparo caído, meu Pai. Traga o refrigério para aquele que não encontra mais saída. E ilumina os teus passos, Senhor. Abençoa os teus caminhos. Abre todas as portas que estão fechadas. Fortalece o cansado. Traga a alegria para o deprimido. E tira toda a angústia do teu peito. Traga a solução para o teu problema, meu Pai. Muda a tua história. Transforma a tua vida. Restaura os teus projetos. Reconstrói os seus sonhos. E renova as suas energias. Tira do deserto, Senhor. Aquele que não tem mais forças para nada. Estende a tua mão, meu Pai. E coloca ele para fora deste poço profundo. Ó Pai amado, venha com tua bênção agora. E coloca o fim neste sofrimento. Salva-nos e nos leva para os teus rios de águas vivas e cristalinas. Porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos rendemos a ti. Usa-nos conforme o teu querer e faça tudo conforme a tua vontade. Sabemos que tu és o nosso rei, o nosso Deus Redentor e Consolador. O nosso advogado fiel. Aquele que luta por todas as nossas causas. O Deus que vai na frente de todas as batalhas e que nos concede a vitória. Não há outro Deus e não há Deus maior que ti, meu Pai. Pois o Senhor é o Deus que determina o milagre. O Senhor é o Deus que faz o impossível acontecer. O Senhor é o Deus de promessas e aquele que vive e que reina entre nós. Servimos a ti, Senhor, nós e a nossa casa. E somos muito gratos e felizes por isso. As tuas palavras nos ensinam a te conhecer mais e mais. O teu louvor está na nossa boca. E de joelhos nos curvamos diante do teu altar. Proclamamos as tuas verdades e te louvamos eternamente. Santo és tu, Senhor, e digno de toda honra, toda glória e todo louvor. O nosso coração se alegra em ti e faz transbordar a nossa eterna gratidão. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ojes a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Efésios, no capítulo 1, versículos 4 e 5. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por todo o amor que tem por nós. Sabemos, Pai querido, que nos amou antes mesmo da criação do mundo e que sacrificou o teu único Filho para nos dar a salvação eterna. O Senhor nos escolheu antes mesmo de nascermos e já tinha definido um plano de vitórias para a nossa vida. O Senhor enviou o teu Filho para nos resgatar e agora não somos mais escravos do pecado, mas sim, seus filhos e filhas, herdeiros de todas as tuas promessas. Por isso agora, todo o fardo da vida que carregamos nas costas, nós entregamos a Jesus em oração e confiamos que Ele fará o melhor por nós. Porque Cristo, que está assentado à direita do trono do Pai, lá no céu, nos enviou o teu Espírito Santo para estar conosco e em nós. Jesus intercede por nós com o Pai e nos concede através do Espírito Santo as tuas bênçãos. Somos selados em Cristo Jesus com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo de Deus habita em nós e é assim que Deus compartilha o Seu poder conosco. A obra de Jesus na cruz é o alimento da nossa salvação. E ao entregarmos a nossa vida a Ele, nós estabelecemos um relacionamento vivo com Deus e o Espírito Santo passa a habitar em nossos corações. Então, agora, nós te pedimos, Senhor, com toda a nossa alma e o nosso coração, Espírito Santo de Deus habita em nós. Espírito Santo de Deus habita em nosso coração. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui. Espírito Santo de Deus, faça morada em nosso coração. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Partaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu oro a ti para que realize cada pedido de oração que foi colocado aqui neste canal e que entre com a tua providência na vida deste irmão e desta irmã que me acompanha em oração. Abençoa a tua família, Senhor. Abençoa o teu lar. Entra com a tua provisão e transborda de fartura os teus celeiros. Inunda de bênçãos o teu trabalho, a tua profissão. Traga o sucesso para todos os teus projetos. Ilumina os teus passos e direciona as tuas escolhas. Ensina os teus mandamentos, meu Deus, e manifesta a tua sabedoria. Abra todas as portas, meu Pai, e libera todos os caminhos. Capacita com a tua inteligência e restaura os teus sonhos. Restitui tudo o que o inimigo levou e desfaz com toda a obra de feitiçaria e de bruxaria. Derruba as muralhas, corta os laços de morte, tira todos os espinhos, afasta setas venenosas de inveja, e extermina de uma vez por todas com toda a obra do mal da sua vida. Entregamos a ti, Senhor, tudo o que somos e tudo o que temos. Que seja feita a tua vontade em nós. Que se cumpram os teus planos na nossa vida. E que possamos viver de acordo com os propósitos que tem para nós. Traga no Senhor o entendimento de todas as coisas e nos fortalece para fazer a tua boa obra aqui na Terra. É isso que te pedimos, meu Pai, e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.